Felicidade, privado a sempre, felicidade, numa vida, felicidade, privado a sempre, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, Felicidade, continui, rezando de história, gravado na memória, de quem soube-se, e antes de fazer o convite da Trepa de Cardeja, nós lhes vamos apresentar aqui um bocadinho do que vamos fazer do nosso Carnaval dos Números 3. O nosso pequeno é, vamos brincar de novo e vamos desvumar aos seres de criança e nós lutarás para os seres que todos nós gostámos tanto a brincar-nos na rua que está na obra e nós lhe curta. O meu produto, vocês acham que se lembram? Vamos brincar, tribunal! Sou fiel, sou jardim O divento O meu filho 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 A doação O meu filho 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 A Lua da São Tribal Um, dois, um, dois, três A Lua da São Tribal A Lua da São Tribal E então um pedaço de pau é pra cima A Lua da São Tribal A Lua da São Tribal Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí